Toma na tom, toma na tom, toma na tema de bebe minha Toma na pepe, tom, toma na bebe Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão, cavalão, cavalão Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada, só, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada P ed sic me da bucetada Try to go down Toca a vulgar, toca a vulgar, toca a vulgar, toca a vulgar daqui essas putada aqui Doca a vulgar, toca a vulgar, toca a vulgar daqui essas putada aqui Moç하기 do Danderu pro Cachurra Moço do Danderu pro Cachurra Moço do Danderu pro Cachurra Koço do Danderu pro Cachurra Ô letras da puta por cima, rar com a me apartamento Prar por cima, eu tô por cima transactional, é tranquilo ävlretesecrudérculo dos per классurros q 귀여ético diz dê os cadre Esquece que eu tenho buceta em ciência a ponto, dá no meu c... Meu bicho-mane-mane-mane-mane-mane-mane-mane-mane Tá tu quis Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão Cavalão MOTA POR SIME ME DA AMO CETADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA AQUES SÁS PUTADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA SOO CAVALGADA coisas sagenachando SOO CAVALGADA OSCIÓ TOU DE NINDA POR O CACHURA Vai ser tão duro pro cachorro Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser tão duro pro cachorro É que é a vitória por cima, tanta por cima É que é a vitória por cima, tanta por cima Toma coce de xeré que diz que Deus é de piro Esquece que eu tenho buceta em si essa planta Tô dando meu cão no meu Esquece que eu tenho buceta em si essa planta Tô dando meu cão no meu Meu bicho O saco é do YouTube, seu doidado Do YouTube O saco é do YouTube